Estou vendo vários rostinhos conhecidos aqui, fico feliz, conversei com muita gente no stand. Mas vamos lá, a gente vai falar sobre a autoridade. Mas a autoridade facilmente pode ser levada como mais um jargão de marketing, igual várias outras expressões, marketing de conteúdo e tudo mais. Então, para a gente começar a falar de autoridade e conseguir aplicar ela em algum lugar, eu trouxe uma pequena diferença entre o que é a awareness, que todo mundo fala também, e o que é a autoridade. Vamos lá. O que é a awareness? Awareness é quando você consegue mostrar a sua marca para várias pessoas. E eu vejo muita gente falando o seguinte, mas eu já tenho autoridade porque eu gasto 50, 100, 200 mil reais por mês de publicidade. Mas eu, sinceramente, não vejo muita relação. Até porque a awareness é uma coisa que nem sempre é positiva. Todo mundo deve lembrar desse caso aí, do dentista na United Airlines. Quem lembra desse caso? Duas pessoas. Aparentemente não teve muita awareness. Mais pessoas agora. Esse caso da Vale também deu muita awareness. Uma coisa bem triste que aconteceu. Mas isso não é nada, nada, nada positivo. E tem coisas que são positivas e negativas. Eles devem ter vendido alguma coisa por causa disso daí. Mas provavelmente metade de quem está aqui odeia. Beleza, vamos lá. Voltando a falar sério. Awareness é quando sua marca é vista e lembrada. Awareness é consciência, em inglês, traduzindo literalmente. Então é importante a gente gravar isso na cabeça. Vamos lá. E o que é a autoridade da marca? Autoridade é quando você consegue gerar um sentimento de confiança no seu cliente. E ele fica muito tranquilo em gastar o dinheiro com você. E ele sabe que ele fica tranquilo em botar o dinheiro na sua mão. Isso é um sentimento. Isso não é uma forma racional de pensar. Vocês concordam? E eu trouxe um exemplo aqui. Essa galera aí da NASA. Todo mundo usa casaco, adora e tal. Eu peguei essa matéria, quando eu fui fazer essa apresentação, e eu achei muito interessante. Porque eles disseram assim, a sonda Curiosity da NASA encontra enormes quantidades de argila em Marte. Eu acreditei, mas assim, essa informação não muda absolutamente nada na minha vida, mas eu acreditei que tem argila em Marte, não pensando racionalmente na história da NASA, no porquê eles estão falando isso. Eu simplesmente ouvi o nome NASA e aceitei que tem argila lá. Pode ser mentira ou não. Pode ser até fake news, sei lá. Mas eu acreditei, porque estavam usando o nome da NASA. Então, autoridade é mais ou menos isso. Mas e daí, bicho? Por que eu estou falando disso? Porque sem autoridade, você vai disputar preço com o seu cliente. E sem autoridade, seu cliente vai comprar no seu concorrente, independentemente do preço, bicho. Então, assim, autoridade tem muito mais a ver com geração de valor, com você entregar o valor para o seu cliente, do que com o preço do que você está vendendo. Essa que é a sacada de você conseguir ser referência. Um exemplo que eu coloquei aqui, não ligue para as marcas, não é o objetivo, mas veja que a maioria das marcas de automação de marketing, por exemplo, que foi o exemplo que eu peguei, vendem na mesma faixa de preço. E a HubSpot, que é um player, foi o primeiro, o maior produtor de conteúdo desse mercado, vende a três, quatro vezes mais o preço dos outros softwares. Isso é um bom exemplo do que a autoridade pode fazer com o produto. Assim, a autoridade é um negócio que sempre foi importante. Antes da internet, a gente fala muito de internet agora, porque é mais fácil, você senta ali, está no seu computador, aperta um botão e sai qualquer coisa. Mas isso sempre foi importante, mesmo antes da internet. Alguém já viu essa propaganda aqui? da BMW? Isso foi uma propaganda muito icônica. Isso rolou, acho que, uns 10 anos atrás. Your Movie, para quem não sabe, em inglês, é uma jogada no xadrez. Você vira e fala, sua vez, basicamente. E a BMW, a Audi, com esse Audi A4, desafiou a BMW com esse jogo. E agora? Eu montei esse carro aqui, o A4, e você? A BMW respondeu. Botou um outdoor do lado, escrito checkmate. Para quem não sabe, é a jogada final do xadrez. Nesse caso, não tem nada a ver com internet, mas eu acho que as duas marcas conseguiram um ganho de autoridade muito legal. Porque, quem são consciência, desafia a BMW, ou quem são consciência, responde com o outdoor. Você tem que confiar muito na sua tecnologia, no seu produto, para fazer uma brincadeira dessa. Então, eu achei muito legal. Mas, vamos voltar aqui. A gente está falando de internet. O que muda com a atual velocidade da informação? Com a internet, com o Google, com tudo isso? Para explicar isso, eu trouxe aqui dois modelos mentais. Para quem não sabe, modelo mental é uma forma simples de tentar representar a realidade. Só isso. Nada está bonito a imagem, mas nada muito complexo. O primeiro modelo que eu vou falar, ele foi muito usado até 2011. Até 2011. Chama Primeiro Momento da Verdade. Basicamente, ele diz o seguinte, o modelo mental do marketing, nessa época, era o seguinte, estímulo. Para você comprar alguma coisa, eu tinha que te gerar um estímulo, e depois você ia numa loja procurar informações sobre o produto, e depois que você decidisse comprar o produto na loja, que é o primeiro momento da verdade, você ia, de fato, ter a experiência do produto. Gostei e não gostei. Sei lá, vou numa loja, alguém falou que eu tinha que comprar um celular, eu acreditei nisso, fui lá na loja, olhei vários celulares, comprei. Primeiro Momento da Verdade. Segundo Momento da Verdade. Usei, gostei, não gostei. Beleza? É isso. Por que eu estou falando disso? Porque esse modelo, ele tenta representar o processo de compra natural de qualquer produto que você compra. Esse processo de compra tem cinco etapas. A primeira dela, você reconhece um problema. Acho que ninguém vai discordar disso aqui. A segunda etapa, você busca informações sobre aquilo ali, sobre o problema que você tem. Depois, você vai avaliar todas as informações que você viu, que você olhou. Finalmente, você decide comprar e depois você vai experimentar o que, de fato, você comprou, se está dentro do que você esperava ou não. Beleza? Então, o nosso primeiro modelinho, o estímulo, ele vai agir no reconhecimento do problema. Eu vou te estimular a perceber que você tem um problema. Depois, você vai lá na loja e decidir comprar. As outras três etapas do processo de compra estão dentro da loja, nesse primeiro modelo mental. Estão dentro da loja, quando você está falando com o vendedor. E o último momento é quando você vai lá, usa e tudo mais. Beleza? Então, o nosso modelinho ficou mais ou menos assim, para quem está tirando foto. Só que, com toda essa velocidade de informação, com a internet, com tudo isso, a forma de influenciar essas duas etapas que estão aqui no telão mudou, obviamente. Vocês mesmos já devem ter achado estranho. Então, o Google, em 2011, montou esse outro modelo mental que se chama Zemote, o momento zero da verdade. Então, o estímulo do marketing continua existindo. A diferença é que, ao invés de você ir na loja, você tem um novo momento seu. Ao invés de você procurar informação com o vendedor, você vai procurar na internet. Antes de você contratar uma empresa, você não vai lá no meu estante, você vai olhar com o teu amiguinho do lado que já usou. Então, essa nova etapa muda completamente o jogo. E, depois que você busca todas as informações, você vai lá na loja e efetivamente compra e depois você usa. E, mais uma coisa que mudou, a experiência que você tem impacta, no primeiro momento da verdade, do outro consumidor. Se você não gostou, você vai avisar para todo mundo que foi horrível. E essa pessoa também não vai comprar. Então, basicamente é isso. E, em 2012, eu só consegui esse dado de 2012, 84% das pessoas já indicavam que o momento zero da verdade era o momento que fazia elas decidirem por uma compra. Então, é importante a gente gravar isso. Beleza? E daí? Eu falei para caramba e nada de autoridade, nada de seis formas. A graça, cara, é que você não tem mais controle, bicho, sobre o que o seu cliente pensa de você. Quando ele vai falar com você, ele já viu tudo. Quem não já teve aquela experiência de chegar em uma loja e saber mais que o vendedor? Cara, banco é bizarro. Porque você tem um gerente que fala com 300 produtos de mil pessoas, ele não faz a menor ideia do que ele está fazendo. na maioria das vezes. Então, assim, você não tem mais esse controle, você já tem tudo na internet, já perguntou para as pessoas. Mas, a gente pode não conseguir resolver o sentimento de confiança que ele vai ter em relação a você. Isso, que é a autoridade. Isso você não tem mais controle. Mas, você tem controle sobre duas etapas. A etapa que ele está procurando. E, uma das formas de você conseguir um resultado positivo em cima disso é tendo uma imagem de credibilidade. Repara que eu falei uma das formas. Foi a que eu escolhi para falar aqui. Tem várias outras. Então, vamos lá. O que é autoridade? Repetindo mais uma vez, gostaria que vocês gravassem muito isso. Autoridade é quando as pessoas têm um sentimento de confiança em relação ao que você fala, ao que você vende, ao que você, enfim, está no meio. É uma das formas. Então, vamos lá. Dividir em duas partes dessa apresentação. Uma, o que os outros falam de você. E duas, o que você fala de você. São duas coisas diferentes para você conseguir ter autoridade. Beleza? Então, vamos lá. Parte 1. Deixem que falem de você. Mentira. Eu não vou começar a falar a primeira, não. Vou falar isso aqui antes. Bicho, tudo o que eu falar daqui para frente é inútil se o seu cliente não tem experiência legal. Beleza? Então, assim, eu digo, por exemplo, eu tenho um Mac. Acho que muita gente aqui deve ter também. Todo mundo tem a referência da Apple que é um puto atendimento. Ih, falei palavrão. Foi mal. Fala que é um puto atendimento, etc. E tal. Cara, eu tive dois problemas. Eu fiquei dois meses sem o Mac. Eu paguei 20 mil reais no computador e fiquei dois meses sem ele. Porque queriam consertar e tudo mais. Cara, eu tenho que provar para as pessoas que o atendimento que eu tive foi ruim. As pessoas não acreditam. Eu fiquei dois meses sem o computador. Foi uma merda. E, assim, as pessoas não acreditam. Então, bicho, você tem que estar muito mais parecido com a marca da Apple, que as pessoas não acreditam que você fez besteira, do que com uma marca que é muito fácil você falar isso. Então, deixa o seu cliente feliz e só depois você vai olhar os seis itens que eu vou falar aqui. Beleza? Senão é completamente inútil. Então, vamos lá. Agora, sim. Item número um. Review. 50% dos adultos, isso em 2015, tá, gente? Eu não consigo dados tão atualizados. 50% dos adultos olham reviews em 2015 antes de fazer uma compra. Se 50% dos adultos usam reviews antes de fazer uma compra, vocês também têm que olhar isso na empresa de vocês. Beleza? Você tem várias formas. Isso é uma coisa meio óbvia. Se você olha, por exemplo, um hotel desse daqui, eu acho difícil alguém reservar. acho que todo mundo acredita nesse dado que eu falei agora. Mas você tem algumas formas de fazer isso. Você tem softwares B2B, por exemplo, B2B Stack, não sei quem conhece. Tem o Reclame Aqui, você tem o Google Review, você tem o Facebook, você tem várias. Aí você me diz, porra, mas um cara que está puto comigo, é muito mais fácil dele vir lá e reclamar, bicho. Porque ele está, é mais fácil ele reclamar de mim do que um cara que está feliz e ir lá e falar bem. Pô, pensa você, quando você está puto com alguém, você vai lá e bota na internet. quando você está feliz, você não faz nada. É verdade, mas olha a diferença. Isso é real, eu peguei lá do Reclame Aqui. Quem que vocês comprariam? É uma empresa que atua no mesmo segmento, uma empresa que responde 100% das perguntas em duas horas, em dois dias de média, ou uma empresa que deixa de responder mais da metade e ainda demora 15 dias. É o mesmo segmento, concorrente. Você faz o quê? Bicho, seja o primeiro caso. É a primeira dica que eu dou. Seja o primeiro caso. Reclamaram? Vai lá, atende o cara como uma pessoa, atende o cara como você gostaria de ser tratado. Beleza? Segundo ponto. Acho que todo mundo, essa dica foi mais iniciante, todo mundo aqui já deve olhar isso. Assessoria de imprensa. Vamos lá. Por que é legal? É muito legal quando você tem um jornalista, você endossa a palavra de um jornalista. É muito natural que você não vai endossar um caso policial ou algo do tipo. Mas veja esse exemplo aí do G1 que eu peguei quando fui fazer a apresentação. Ele queria falar que é perigoso comprar óculos sem receita. Mas ele não pode começar uma matéria dizendo o seguinte, acordei hoje, não, pode crer, é difícil comprar óculos sem receita, perigoso. Ele não pode fazer isso, bicho, senão você nunca mais valeu o G1 na tua vida. Então, ele vai procurar os famosos fontes deles. Beleza? Ele vai procurar as fontes deles. E quem é a fonte dele? Assessoria de imprensa. Beleza? Ele não vai procurar você. Ele vai procurar a assessoria de imprensa que ele tem mais relacionamento para falar sobre aquele tema. Então, nessa matéria aí, duas fontes foram solicitadas. A do Hospital dos Olhos lá e a da Sociedade Brasileira de Oficiologia. Eles foram citados dentro dessa matéria endossando o que ele tinha para dizer. Pô, de outra forma legal de você conseguir ser autoridade. É uma das formas que a assessoria de imprensa trabalha. Beleza? Então, beleza. Eu te convenci vocês de que a assessoria de imprensa é útil e serve para alguma coisa. Beleza. Como é que você começa? Vou escolher uma. Primeira coisa, conheça os clientes da assessoria que você está olhando. Lembra que eu falei que o jornalista vai procurar primeiro quem tem, ele já tem relacionamento? Se você tem uma empresa de tecnologia, cara, contrata uma assessoria que já está no meio de tecnologia. Não adianta você pegar uma assessoria de agro para tratar da tua empresa de tecnologia, porque ela vai demorar muito e provavelmente você vai jogar dinheiro fora e ela não vai te dar resultado. Beleza? Segunda coisa para você contratar uma assessoria, se eu te convenci, não contrate pelo tamanho da assessoria. A assessoria grande, normalmente, tem duas pessoas para te atender, no mínimo. O atendente e a pessoa que vai lá ligar para o jornalista e tudo mais. Uma assessoria média já normalmente é a mesma pessoa, é mais ágil, mas, em compensação, provavelmente ela tem um resultado menor, ela tem um relacionamento menor com a mídia. Uma assessoria pequena, no geral, gente, eu estou falando no geral, não estou generalizando, estou generalizando as coisas. No geral, ela trabalha localmente. Então, se você tem um produto muito local, se você quer pulverizar a sua informação, bicho, pega uma assessoria menor. Então, leva essas coisas em consideração. Terceira coisa, e última, nunca contrate pelo preço. Nunca faça isso. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Bicho, não contrata. Se eu tenho dinheiro, não contrata, porque você vai fazer besteira. Se você não consegue pegar uma assessoria que tem fit com você, fit com onde você quer chegar, bicho, não tem dinheiro, não contrata. Tem, contrata, porque é super legal o trabalho dos caras. Terceira forma, Newswire. Por acaso, é o serviço que a gente presta, tem um stand ali. Mas vamos lá. A gente tem um serviço muito legal, que é a Dini Usuari, não tem só a gente, tem vários outros veículos no mundo inteiro que fazem isso. Mas, basicamente, é a mesma lógica de você endossar um jornalista. Só que a diferença é que, ao invés do jornalista escrever, você escreve e publica. Entendeu? Como é que funciona? Vamos lá. Peguei um exemplo aqui. Isso é uma matéria que a gente publicou lá dentro da Exame, que fala sobre cashback. Eu não vou abrir qual é a empresa aqui, mas fala sobre cashback. Cara, o cara tem uma matéria na Exame falando sobre isso e endossando isso. Ele colocou essa matéria numa plataforma e publicou. Beleza? É basicamente isso. Então, você muda quem escreve, grosseiramente falando, e você muda a forma de fazer isso. Um é ver a assessoria de imprensa, outro é plataforma. Você ganha autoridade pelo mesmo motivo. Você endossa um jornalista falando de alguma coisa. Beleza? Qual é o grande problema disso? Newswire, que é o que eu acabei de falar, não é publicidade. Então, o pessoal vai lá e quer publicar, por exemplo, paguei dois, leve cinco. Não vai publicar isso, porque isso não é a ideia desse serviço. Isso é publicidade e não tem nada a ver com autoridade. Lá no Dino, por exemplo, a gente tem uma mesa editorial com um monte de jornalista que olha todos os textos para ver se você não vai ter nenhum problema publicando um negócio que vai tirar a sua autoridade. Beleza? Dicas para quem quer começar a usar. Escolha os veículos que fazem sentido. Se você é de tech, não adianta publicar em agro, porque não faz o menor sentido. Tenha um objetivo claro para publicar, porque se você não sabe o que você está buscando, você nunca vai ter um resultado, porque você não sabe onde você quer chegar. Beleza? E o terceiro, mais importante, passem no stand do Dino e conversem com o pessoal, porque o pessoal é muito bacana. Beleza? Item quatro. Marketing de influência. Outro jargão brabo de marketing. O negócio entrou no nível hard, todo mundo fala disso, mas tem um motivo. Tem um motivo. Trouxe uns dados para vocês. As buscas por influencer marketing cresceram mais de três vezes nos últimos três anos. Mais de um bilhão de usuários no Instagram. Olha a curva ali de ascendência. E o mercado previsto para esse ano é de 7 bilhões de dólares. Então, é um mercado que naturalmente todo mundo está falando. Vocês conhecem essa menina aí? Alguém conhece? Acho difícil alguém conhecer. Ela tem quase um milhão de seguidores no YouTube. E como eu tenho pouco tempo, eu trouxe um exemplo mais prático para mostrar para vocês o que é esse negócio e por que eu acho que isso ajuda na autoridade. Beleza? A Nestlé, historicamente, ela tenta ser autoridade em muitas coisas que não têm nada a ver com a fabricação de alimentos. Pô, é com gênero, com igualdade, etc e tal. Ela pegou essa menina, essa dona Rúbia, que eu mostrei no slide anterior, para fazer uma, inserir o produto, fazer um product placement dentro do vídeo dela. Fez vários vídeos, uma sequência de vídeos. Eu trouxe um para vocês darem uma olhada aqui. Mas eu tenho uma novidade também para contar para vocês. Enquanto eu vou fazer uma sobrenesa, eu já vou falando logo. Não é, meus amores, que eu nem esperava, eu nem esperava, hein? Deixa eu contar para vocês aqui direitinho. E eu nem esperava, meu amor, ganhei mais presente da Nestlé. Bom, por que uma marca multinacional investe em um canal de YouTube que não tem nem um milhão de visualizações? Bicho, olha o resultado disso. É animal, cara. Mais de 20% do canal da mulher engajou com a marca da Nestlé. Olha os comentários das pessoas, nos vídeos. Isso gera autoridade. Então, marketing de influência é um negócio que é bem relevante e por isso está virando quase um jargão de marketing. Então, eu acho legal vocês darem uma olhada nisso. Beleza? Para contratar, como é que eu faço isso daqui? Entenda quem tem real influência. Não adianta você contratar um ator para falar de um produto de tecnologia se ele não entende nada de tecnologia e se você está forçando ele a falar do seu jeito. Ele tem que falar do jeito dele. Beleza? Influência não é publicidade. Aquilo ali não era publicidade. Ela fazia os vídeos daquele jeito. Não adianta na estreia querer que ela fale um português robusto e tudo mais porque isso é publicidade, não é influência. E como é um mercado muito discipiente, eu sugiro que vocês contratem uma plataforma ou uma agência se vocês tiverem caixa para isso porque é um negócio muito interessante e quem sair agora está na frente. Tem muita gente de influência aqui. Tem um pessoal do Influência que passa direto lá no Dino também. Se vocês quiserem depois conversar com o pessoal tem lá. Beleza? Parte 2. Até agora eu falei do que falam de você. Agora o que você fala para as pessoas? Primeiro item, content marketing. Marketing de conteúdo. Isso aí todo mundo já ouviu. Está falando disso há uns 10 anos já. Mas vamos lá. Para a gente deixar o objetivo e entender claro o objetivo em três frases do que é Marketing Fluency. É quando uma empresa que não é de mídia se comporta como uma empresa de mídia. Beleza? Eu não sou uma empresa... Tá, eu sou uma empresa de mídia. No meu caso não conta muito. Mas, por exemplo, a HubSpot que está ali do lado não é uma empresa de mídia. Mas eles produzem conteúdo mais do que muita mídia por aí. Então, basicamente isso é content marketing. Construir sua própria audiência ao invés de pagar por uma. Ao invés de sair pagando publicidade por aí você constrói sua própria audiência. Seja a base de e-mail seja as pessoas que já leem seu conteúdo etc. Produzir conteúdo que seja útil para o público. Esse é um meio para você alcançar os dois últimos itens que eu falei. Beleza? Isso, para mim, são as três frases que definem o que de fato é content marketing. Eu trouxe um exemplo para vocês muito legal. Para mim, o meu exemplo predileto de content marketing é uma revista que se chama The Four World. Ela tem 124 anos e foi criada pela John Deere. Todo mundo deve conhecer. Uma empresa de maquinários multinacional enorme. Eles passaram 124 anos criando o próprio conteúdo deles. O business deles é vender máquina. eles passaram 124 anos criando conteúdo para a galera de agronegócio. Ao invés de ficar comprando só, eles também compram a publicidade, não estou dizendo que a publicidade vai morrer, não é isso que estou falando, mas eles criaram uma revista muito forte para esse mercado e economizaram com certeza bastante grana com o mídia e ganharam muita autoridade com esse mercado. Você entende? O que é o content marketing no geral? Não é só você sair publicando um monte de conteúdo por aí numa LP, pegar o contato das pessoas e depois ficar enchendo o saco com um monte de e-mail. Beleza? E hoje está muito fácil você conseguir fazer content marketing. Com a popularização da internet de 10, 15 anos para cá, você faz um e-book, um livro, uma matéria, um blog, tem as meninas ali do canto que fazem matéria de tecnologia, você contrata lá, aperta dois botões, você tem o conteúdo. Mas vamos lá. É fácil. Mas como é que faz? Primeira coisa, três dicas também. Conversa com os clientes. Se a ideia é você produzir conteúdo útil, útil para quem? Para o seu cliente. Se você não sabe qual é a dor dele, como é que você sabe que vai fazer alguma coisa que é útil? Conversa com o cara que é o seu cliente. Entenda qual é o fluxo, a jornada dele, onde ele sente dor. Aí você consegue criar conteúdos, faz uma planilha, bicho. Bota lá um monte de linha, bota lá, dor tal, dor tal, dor tal, dor tal. Aí você bota para alguém lá escrevendo um conteúdo sobre essas pautas da forma mais simples possível. Converse com as pessoas. Assim você vai conseguir ajudar elas. Beleza? Clique clusters na sua base. Para quem não sabe o que é cluster, basicamente é um grupo de dados reunidos. Beleza? Grosseiramente falando. Por exemplo, no Dino a gente tem dois clientes muito claros, assessoria de imprensa e empresas. Grosseiramente falando. Se eu mandar um e-mail que era para enviar para o assessor de imprensa para uma empresa, bicho, o cara vai ficar olhando para a tela tentando entender o que eu estou fazendo da minha vida. Porque não é a dor dele, bicho. A dor da assessoria é diferente da empresa. E o inverso é verdadeiro. Então, deixe grupos muito bem organizados nas suas plataformas de automação, no Excel de vocês, no que vocês escolherem usar. Beleza? Última dica de content marketing, para mim é mais importante, bicho, não faz clickbait. Clickbait, para quem também não sabe, é aquele título que você fala, cara, aquele negócio que parece prometer Deus e o mundo, você clica, não tem nada daquilo ali. Tem duas fotos e uma frase. Cara, isso é irritante. Ao invés de te ajudar a ter autoridade, isso vai acabar com a que você tem. Entendeu? Não façam isso, gente. Vai dar muita audiência se você fizer, mas não faz isso. É a audiência que vai te odiar para sempre. Não faz. Beleza? Última coisa, palestras e eventos. Cara, isso é um meio muito legal e pouco utilizado por muitas empresas. E eu dou duas dicas, esse tema é mais rapidinho. Um, tenta fazer um conteúdo que é prático e é útil para as pessoas, porque elas vão parar para te ouvir e você, de certa forma, vai conseguir autoridade. Por exemplo, que eu estou me esforçando horrendamente aqui, eu espero estar conseguindo. Segundo ponto, palestra não é pitch de vendas. Quem nunca presenciou aquela palestra? Você entra assim, pô, beleza, vou lá assistir a palestra sobre um tema X. Aí o cara entra, abre o produto dele e começa a falar um monte de coisa para você comprar no final. Bicho, isso é irritante, isso acaba com a autoridade que você tem. Não faz isso se alguém te chamar para dar uma palestra. Pelo amor de Deus, faz um jabá mais bonito que nem o meu, bota o login aqui no canto, alguma coisa do tipo. Beleza? Que tipo de eventos você consegue fazer? Onde você procura isso? Você tem eventos de terceiros, que é tipo esse do Superlogic que eu estou participando, que você tem um baixo custo, é um baixo custo, aquele negócio ali não é tão caro, você também não tem uma alta exposição, tem 4 mil pessoas aqui só, 4.200 pessoas, se não me engano. Eventos próprios, é tipo o da Superlogic, eles gastaram uns 2 milhões de reais fazendo esse evento. Então, tem um custo alto, mas também tem uma alta exposição. A terceira opção que você tem é eventos online. Tem um custo baixíssimo e se você fizer direitinho, você vai ter uma exposição muito bacana. Às vezes muito maior do que um evento presencial seu mesmo. Por exemplo, tem um amigo que provavelmente está por aí em algum lugar, ele se chama PH, ele fez um evento online que se chama ID Summit, que é para imobiliária, digital e tudo mais. O cara em uma semana conseguiu zelar 10 mil leads e gastou muito pouco. Então, assim, eventos online é muito interessante, mas você precisa ter conteúdo bacana e fazer isso de uma forma estruturada. Beleza? Tá. Falei pra caramba. E daí? Lembra desse modelinho que a gente falou? A gente pode atacar também essas duas etapas do marketing que ultimamente a gente influencia de forma diferente. diferente. Então, cara, eu fiz minha parte. Cabe a vocês agora escolher se vocês vão ser meros compradores de mídia que só vão querer atuar na parte de estímulo de marketing ou se vocês vão querer atuar no marketing como um todo e criar fãs para a marca de vocês. Bicho, eu acho que é uma decisão meu no-brainer. Então, eu deixaria essa indagação no final. Esses são meus contatos. Vocês podem me adicionar lá, eu respondo. Gente, agradeço muito. Beleza? Gente, mais uma vez, muito obrigado. Escolho um lado de vocês. Um abraço.